Olá! No Justiça em Questão vamos falar de um grupo da população que é o maior em número no Brasil, mas nem sempre usufrui dos direitos de maneira proporcional. Nosso tema são as mulheres. As conquistas femininas foram grandes, especialmente nos últimos dois séculos. E embora a história da participação das mulheres na sociedade ainda precise avançar, ao longo dos anos, grandes personagens femininas deixaram sua marca na história. Os direitos de votar e de ser votada foram avanços importantes alcançados apenas no século XX. Veja o que falta para que a participação aconteça de maneira igualitária. Elas marcam presença também nas instituições de segurança e mostram que as características do gênero não são obstáculo para um bom trabalho. Imagine uma legislação que permita ao pai deserdar uma filha que não seja considerada honesta em sua conduta sexual. Parece absurdo, mas um texto como esse esteve em vigência até o início dos anos 2000. Saiba qual é a lei e descubra as mudanças hoje em vigor. E ainda, a participação das mulheres no poder judiciário. Para falar sobre as conquistas femininas, nós recebemos a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tudo isso nesta edição. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço E após a exibição na TV, acesse o portal do Tribunal de Justiça para conferir a íntegra do programa.